Música Passa o tempo, tudo muda, muda, cresce, floresce Sim, claro, natural, evolução da espécie O que mais tem atrasalado, isso não facilita A máscara cai, porque respeita outra fita Chega o tarde, café morno e a vida mingua E nessas de chegar primeiro, certamente queima a língua Quem sabe de tudo, nunca sabe de nada Precipitada, com a cara na tela, sendo só manipulada Show de horror, eu mostro o dedo do meio Tem meia-feira do rolo Processo de criação de vagabundo, já te explico tudo Três bico bruxo, tá causando nesse bico sujo Meu chapa é vala pros que desacreditaram, cara Eles já tão de cara, meu estúdio não para Rap de porta, mala, tempo, cê não ouvia assim O nosso disco nem saiu, já postaram alto em mim Falando alto sim, ganhando grana Que é pra ser MC frustrado e se esconder embaixo da cama Que o corre seja de ouro, é o placo, é o torro pros que são daqui Recado dado, é nossa vez e nós não vai dormir Vim pôr um Grammy nessa estante Bandido original da massa... Na esquina de frente, logo um churrascão Papo de futuro, fumaça de tripa alivia a mágoa dos pretão Se perder a razão, se tem morador, abaixa os dedos de bruxo Aí não dá não, bebê pelo amor, abaixa o mais antes eu puxo Se os vermes passar, pra mim tanto faz, não devo nada à justiça É na purilante que nós desestresse, não te interessa ou te riça Tô no mó preguiça e vem por favor, moleque me busque uma serva Com a boca bem seca, bem me disseram que era daninha essa erva Alegria e conserva, depois de dois traga alguém vai ser mulado Mas pra mim tudo bem, se vem pro meu lado, já chegou no improvisado E aquele farol, me explica melhor, quem sobe é uma roca menor Bom de Deus pro net, tá tudo normal Bem pior Boa noite, mais um sonâmbulo, tag, esse é meu símbolo Sempre no beatpad, meu rap, nesse eu tô vândalo Tô peso, búfalo, com identidade, ou vira réplica Subversivo a rótulos, ou mente sem netas Participar, no pique do flash, ou no apetite do cash O ritmo é sem faia, mais secreto que o meu supply 24 por 7, esperto, hipo quieto, 7 horas, guaiá, tamo um faia E o lucro, ela moca embaixo da saia Mocado igual Saigon, 5 de 20, sai fácil, é no meu som Vou pro interesse, nocaute no Mike Tyson, mas nigga foi só um grão Eu sei que eu sou louco pelas rimas que eu flexiono Aqui que eu seleciono, dezembro, janeiro, eu não decepciono Você quer que eu faça o que? Faça o que eu sei fazer Sem mentar você, tem que entender Chega pra conhecer, mas sem se imprometer Você quer saber? O voador de vinil, perdido na galáxia Rasgou que nem o fuzil, sua caixa toráxica Mocado, influenciado por mentis, o lufa Assim chegar a vida, em tons, funk, jazz e blu Carida da média, no momento, transborda de pus Milaco de vila, galeto na quina de moletom, capuz E foda-se, se o zero real não custa no rutuz Trampando, contaminando, quebrando a velocidade Cidade da luz, vacilou, moscou Adentrei com o pé na porta, onde o monstro da mentira te apunhala pelas costas Pau no cu do cão, coragem que late, se é pra loco eu sou terror O que ninguém trará, ser eficaz, tenho dom Lembro dos lábios e me preparo Só quero paz, viver homem, eu quero ser seu pai Só fosse doce, hoje, doce, onze, você vai voltar Comigo a noite eu vou te ver Vou te ter, vou te tocar Na casa longe, logo, onde nós dois pode se enrolar Na paz do monge, rindo monte, onde o reino é o Zorixá Pra nada bom, eu vim do bone, até pensei em me jogar Longe de mim, eu sou sujeito homem no olhar Eu vim com samba, percussão, eu me percussão pra ti Esse é o preço de quem compõe Quem dispõe a se acorrentar aos limites que próprio impõe Não sobra tempo pra quem supõe Sou o navegante, o personagem de camões Amor o mal que mata e não se vê Mas sou tão vazio que se eu morrer, tio, vai ser de frio Nem tudo é o que parece ser a de crer Que vou precisar de mais isqueiro no pavio Versos pra libertar em meio ao conflito Já que o sangue não me deixou comovido Já que a luta é a favor da minha bandeira Sou um soldado que consagra mais um rap de trincheira Já que hoje o sol vai tá nascendo tarde Já que meus heróis morreram em combate Já que a luta é a favor da minha bandeira Sou um soldado que consagra mais um ar num trava Chefe, seu ripar não trava Chefe, liga se quiser um hit que eu ligo da massa Chefe, voando brasa, like, na conexão com os bruxos Eles falam de mim, eu conto o grano e dou uns puxos Flow que entorta o bucho, uma bucha, dora três fino 4k na mão de quem vira certinho faz 10 quilos Nós que fode a porra que abaixa a voz que é do consumo Eu que sumo com a grana e enche esse áudio de burro É o peijô preto de bandido dos banidos sem santim Nike, Lu, com as rodas louco Com as festas louco e uns contatins Magrins, o papo é cash, o céu está na discagem rápida Se o beat não bater, negrão, tu liga São tirinhos das quais eu enterro Sai da prótese, pra tu ver o bang crescer D.N.C. sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é luzão, presente no ocasião Rá na pista eu vejo a raspa da barba Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada Diz a dano eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores, não como tu queres A pista toma uma chapa, nem se preocupa Procura a senoria, liga a TV A dança do PT e PSDB Que não vai fazer por fim do povo Se fuder, raxo, vem tudo de dança Vem o pedido de tomar meus ouvidos E a minha fé com os amigos Sincronizo os sentidos aos vivos Sobre morte, mortos, livros, ciclos E a discrepância de que quase tudo é relativo Intrigo, entrego, abre ao cego Na metáfora, meu ego nessa cápsula Enterro, né, nem pra torar outra fábula Proponho, servo, sim, val, risco, breve Objetivo, é sério, privo Siga esse que é nosso sonho coletivo Atenção em ser notado em meio a multidão Pensadores, professores e alunos extinção Somos os computadores, cada um com a sua versão Detetores da matéria-prima Presa é imitação e nós partimos Latinos, já foi a humilhação Colidíamos e sabíamos que não é religião É ópera, a fiel é a nota que opera essa cólera Então sobe lá no palco e aguento O fardo ou a minha púlcera É visceral, entendi o sarau Não é disserol, é o veredito Diz igual a feria moral do Marcelo, Davi e Benedito No novo circuito, a lei do conflito Desculpa, eu consigo viver no infinito E você não Firmão, é esse o intuito Diz igual a feria moral do Marcelo